Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando partida válida pelo segundo dia de jogos, segunda rodada do torneio Challenger de Tallahassee nos Estados Unidos. Temporada 2021, confronto envolvendo o tênis brasileiro, já que enquadra, e dessa vez eu não vou errar na apresentação, aqui na parte próxima do vídeo está João Menezes, brasileiro, que entrou diretamente na chave principal desta competição e que irá jogar contra Roberto Sitzuberovi, da República Dominicana, que está junto à rede, aquecendo os smashes. É a fase de aquecimento de 5 minutos, prévios à partida, que a TV8 vai mostrar através de compacto. Aí você já está vendo a chave da competição, o vencedor deste confronto jogará contra Dmitry Popko, do Cazaquistão, cabeça de chave número 7, ou Filip Christian Giano, da Romênia, pouco abaixo da chave, que é exatamente a base da chave, é a segunda metade da parte de baixo desta chave principal. Temos o tenista convidado, Alexander Richard, dos Estados Unidos, que irá enfrentar Renzo Olivo, da Argentina, e o vencedor deste confronto jogará contra um outro tenista norte-americano, que sairá no confronto entre Alex Rybakov, apesar do nome americano, vindo do quali, e Denis Kudla, cabeça de chave número 2. Esse tenista, que joga pelos Estados Unidos, mas que nasceu na Ucrânia, ou seja, é uma festa, né, uma diversidade de nacionalidades diferentes que jogam aqui pelos Estados Unidos. Muito bem, vamos trazer a ficha dos jogadores, começando pelo dominicano Roberto Sitzubervi, de 27 anos, nascido em Santo Domingo, residente em Tampa, nos Estados Unidos, na Flórida, ou seja, e não está distante de casa, 1,93m de altura, atualmente número 230 no ranking da ATP, melhor ranking, aliás, 211 no ranking da ATP, o seu melhor ranking. Seu adversário, João Magalhães, Web de Menezes, de 24 anos, nascido em Uberaba, residente em Itajaí, 1,85m de altura, 78kg, profissional desde 2017, número 201 do atual ranking da ATP, melhor ranking, 172. Muito bem, estamos iniciando aqui com a imagem da quadra número 5, onde está sendo realizado este jogo entre o brasileiro Menezes e o dominicano Sitzubervi, 40x30, Menezes servindo em 4x5, o primeiro set da partida, e neste ponto mostraremos aqui um ponto curioso que envolveu aqui muitas habilidades de ambos os tenistas. Vamos ver a jogada. Do upshot do Menezes, subindo a rede, Sitzubervi chegou, aplicou um loto, pois fez um voleio curto e o Menezes fez uma passada de slice espetacular, que o próprio Sid Sitzubervi aplaudiu após a conclusão. Bela jogada aí do brasileiro, para manter o seu saque, ele que não chegou a ter nenhum breakpoint até este momento, 5x5, jogo equilibrado no primeiro set. Agora estamos no décimo primeiro game do primeiro set, ao serviço Roberto Sitzubervi da República Dominicana, em 15h30. Aqui na parte próxima, Sitzubervi, ao fundo, João Magalhães Web de Menezes. Segundo serviço. O Menezes partiu para o ataque, eu achei que a bola tinha saído do Menezes. O Sitzubervi não marcou nada, estou vendo até a marca de onde a bola quicou. Sitzubervi deu bola boa, tá bom, bola boa para o brasileiro, que beleza. Dois breakpoints para João Menezes, 15h40. Menezes que teve sete chances de quebra, não aproveitou até o momento, chega, portanto, ao seu oitavo breakpoint. O Sitzubervi está zerado no quesito. Comete o erro na devolução de saque. O brasileiro, 30h40. Breakpoint número 2. Chegamos agora à marca de 58 minutos de partida. Sete longo por aqui. Saque na linha do Sitzubervi. Excelente saque em cima da linha. Mira laser aí do dominicano. E erro forçado, é claro, do João Menezes. Com isso, o Sitzubervi salva dois breakpoints. Estamos em iguais neste game. Tivemos uma paralisação aqui da imagem, um travamento, mas estamos de volta. Temos aqui um bom rally, aí o Sitzubervi disparou a devolução de backhand. Não gostou nada, nada, o dominicano. Bola parou na fita, deu um pouco de azar aí o Sitzubervi, mas ficou para a história a bola que parou na rede. Chega ao terceiro breakpoint. O brasileiro João Menezes. Quadra número 5. Saibro Verde. Do complexo tenístico do Fort Middles Tennis Complex. Um belo disparo do João Menezes, bom rally. E no golpe de slice, o Sitzubervi acabou alongando demais. Jogou para fora. Comete o erro forçado do dominicano. E o João Menezes quebra pela primeira vez na partida. Aliás, primeira quebra de saque. No décimo breakpoint, João Menezes quebrou o serviço de Roberto Sitzubervi para liderar por 6x5 o primeiro certo. Chegamos agora à marca de uma hora e um minuto de partida. Primeira quebra de serviço ocorrida após 61 minutos de jogo. Primeira rodada do torneio Challenger de Tallahassee. Temporada 2021 que você confere aqui na TV8. E aí você está vendo o resultado da dupla Pedro Sakamoto e Thiago Zsaibotviutz. Dupla 100% brasileira na vitória sobre Martin Dunn e Toby Alex Kodat. Ambos os Estados Unidos de convidados. 6x4 e 6x2 para os brasileiros. Tudo bem, vamos ao décimo segundo game do primeiro set, servindo para o set, João Menezes. Nossa, lá se foi a raquete. Caracas. Jogou direto na grade para a sorte dele, portanto ainda está intacta e inteira. 15x0. Quando eu jogava tênis eu era um desastre neste ponto. Nossa, admito. Tenho vergonha dessa época. Opa, bola fora. Uh, agora vai tomar o warning. Jogou e lançou a bola lá para Sarasota. Né, juiz? Exatamente, o árbitro de cadeira, o Scott Elbin dos Estados Unidos, aplicando o warning por abuso de equipamento. No caso, lá se foi a bola. 30x0. João Menezes está a dois pontos do primeiro set. Bola curta do Subervi. Tentou o contrapé ao Menezes. Vai para o smash. Subervi que defesa espetacular. E na volta, fecha a rede com o voleio. Paredão brasileiro, como sempre, João Menezes. Que bola. 40x0. Triplo set point para ele. Brasileiro pode abrir a contagem. E iniciar com a vantagem de um set. O que é muito importante, ainda mais pelo fato de ser um set bem longo, mais de uma hora de partida jogada até o momento. Segundo serviço para o João Menezes. Saque com efeito. Bola angulada perto da linha do Subervi. Bola perto da linha do Menezes lá no fundo. Nossa, que contra-ataque espetacular. Mas aí, angulou em demasia, o João Menezes jogou longe. O set ainda não acabou, mas o saldo do João Menezes ainda é grande. Tem ainda dois set points. A frustração do Cid Subervi agora há pouco foi principalmente pelo fato de ele ter sustentado o jogo equilibrado. Sem ter sofrido o saque. E aí, o equilíbrio foi rompido com a quebra de serviço no game anterior. Dois set points, Menezes. Reis para o João Menezes. Que saque na linha. Excelente serviço para vencer o primeiro set. 7 e 5. Em uma hora e quatro minutos de jogo. Portanto, um jogo equilibrado no primeiro set. Vencido pelo brasileiro João Menezes. 7 e 5. 1 a 0 para o brasileiro. Os números do primeiro set. O João Menezes foi bem melhor no aproveitamento de primeiro saque. 77% contra 52%. Olha só os pontos ganhos com o primeiro saque no percentual. 87% contra 66%. Quer dizer, já tinha sido um percentual alto no aproveitamento do primeiro saque. Ainda ganhou mais pontos no primeiro serviço do que o Cid Subervi. Aí, realmente, a vantagem foi ampla. No segundo saque também a vantagem foi do brasileiro. 10 pontos a mais para o João Menezes. Que foi exatamente o quantitativo de break points que ele teve. Foi simplesmente uma quebra em 10 oportunidades. Quer dizer, ele precisou de 10 chances para finalmente quebrar o saque do Dominicano. 1 hora e 4 minutos de partida. 7 e 5 para João Menezes. Primeiro set. Venha de volta com imagens da quadra número 5 do complexo tenístico do Forrest Middles Tennis Complex. Agora o segundo set. Primeiro game. Roberto Cid Subervi ao fundo de camiseta mais clara desta vez. Sacando em 0,30. Junto à rede de Cid Subervi tentou o bate pronto. Tentou a passar do Menezes de Slice. Agora vai para o Smash e promove o erro forçado do Dominicano. Bela jogada. Dominou como quis aí o brasileiro e o dominicano. Apesar de ter ido para o Toilet Break após o primeiro set. Ainda não voltou bem ajustado para o segundo set. E já sofre triplo break point. Uma quebra em 10 oportunidades para Menezes. Nenhuma chance de quebra para Cid Subervi. Bela tentativa aí na paralela do Cid Subervi. O Menezes tentou aprofundar bem. Mas acabou alongando um pouco demais. A bola acabou saindo além da linha de base. Dois break points ainda para João Menezes. Que está com bom saldo neste game. Poderá ser a segunda quebra seguida de saque contra o Dominicano. Está lá na linha do Menezes. O erro na devolução de backhand por parte de Roberto Cid Subervi. Deixou na rede. E está a game para João Menezes. Que quebra mais uma vez o saque do Dominicano. Para fazer 1 a 0 segundo set. Quarto game do segundo set. Melhor dizendo. Segundo set de partida. 30 iguais. João Menezes serve com a vantagem da quebra. Tem dois jogos a um. Excelente saque. Belo ataque do Menezes. Grande bola. Perto da linha. E profunda. Cometeu o erro aí o Cid Subervi. Que ficou na bronca. Quase jogou sua cash no chão de novo. 40 a 30. Game point. O Cid Subervi que abriu o placar dele no game anterior. Quando manteve o saque. Começou perdendo o serviço. Vocês viram logo no primeiro game. Pegou na subida o João Menezes. Mas dessa vez não pegou nada bem. E jogou longe. Estamos em iguais. Você está aqui na TV8. E este é o seu canal. O TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Onde você estiver. Em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal. Clique em gostei. Portanto um like aí por favor. E também clique no sino para receber novas notificações. Excelente ataque de João Menezes lá no fundo. Hummm. Alongou demais agora. O João Menezes na última devolução de backhand acabou jogando para fora. E com isso cede o primeiro break point para o dominicano. Portanto joga o primeiro break point Roberto Sitsubervi. Enquanto que o João Menezes já teve a seu favor. Duas quebras de serviço em 12 oportunidades. Pássaros cantarolam lá em Tallahassee. Tallahassee, capital da Flórida. Nossa, muito longo esse saque. Eu achei até que ia sair. Angulou demais. O Sitsubervi outra vez na bronca. O dominicano lá no fundo. Angulou em demasia. A bola acabou saindo. E o João Menezes salva o break point. É a segunda igualdade. Neste quarto game do segundo set. O excelente ataque do Sitsubervi. Sobe a rede. Tentou a passada. O Menezes quase conseguiu. Muito pressionado o brasileiro. Tentou a passada de slice. A bola saiu por muito pouco na lateral da quadra. Segundo break point para Roberto Sitsubervi. Neste game. Erro. Agora não forçado com o forehand. É um estrago aí para a confiança do dominicano. Mais uma vez se safa do break point de João Menezes. É a terceira igualdade neste game. É um estrago aí. 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 Hum, saiu por pouco mais um longo rali neste game E o João Menezes cede mais um breakpoint A terceira chance que tem aí o Roberto Sitzubervi para devolver a quebra Ele foi quebrado logo no primeiro game João Menezes mantive o saque e confirmou a quebra na sequência Sitzubervi descontou o prejuízo no game anterior Aqui já chega o terceiro breakpoint neste quarto game do segundo set Comete o erro não forçado na segunda bola João Menezes deixou na rede game para Roberto Sitzubervi Que consegue devolver a quebra e chega ao seu primeiro breakpoint concretizado na partida Tudo igual, 2x2, segundo set Tudo bem, o placar agora é de 4x4 no segundo set O Roberto Sitzubervi da República Dominicana servindo em 0,30 Quando o placar estava em 4x3 para o Dominicano Sitzubervi pediu atendimento médico de 3 minutos Ele inclusive precisou tirar o tênis do pé esquerdo Provavelmente tinha um possível atendimento para bolhas no pé A impressão que deu, mas sem certeza a distância O belo ataque do João Menezes, bela bola angulada de backhand Provocando o erro forçado de Sitzubervi 0,40 triplo breakpoint para João Menezes Duas quebras em 13 oportunidades para Menezes Uma quebra em 3 chances para Sitzubervi Momento importantíssimo Segundo serviço Quadra número 5 do complexo tênis do Forest Middle Tennis Complex Em Tallahassee Segundo serviço arriscou bastante E bola na linha apontada pelo juiz Nessa o Menezes acabou com sua sorte Jogou além da linha de base Mas impressionante, foi justa na borda da linha Esteve atento o árbitro Scott Elbin Apontando que a bola foi boa Mas na seguinte a bola claramente saiu Dois breakpoints ainda para João Menezes Bola alta, madeirada de Roberto Sitzubervi E lá se foi a bola que foi além da linha de base Bola fora É game para João Menezes Que quebra o saque Do dominicano Sitzubervi Contra Jansson Brooksby dos Estados Unidos As 16 horas Locais 17 horas em Brasília Na quadra 1, no mesmo horário Pedro Sakamoto alternate jogará contra Mikael Torpegard da Dinamarca Que foi o responsável pela eliminação do brasileiro De outro brasileiro, o Thomas Bellucci Nas duplas 10 da manhã desta quarta-feira 21 de abril Horário local 11 horas de Brasília Orlando Luz e Rafael Matos Dupla cabeça 1 Jogará contra Jason Jung De Taiwan E Mitchell Kroger dos Estados Unidos E terão participação do João Menezes Por volta de 18 horas locais Jogando ao lado de Facundo Mena da Argentina Contra Denis Kudla e Tyson Kvyatowski Ambos dos Estados Unidos Servindo para a partida João Menezes Excelente ataque do João Menezes Provocando o erro forçado do Sitzubervi 15 a 0 Angolou em demasia O João Menezes jogou para fora 15 iguais Você está aqui na TV8 E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens dos torneios Da série Challenger da ATP Onde você estiver Em todos os lugares do mundo Inscreva-se no canal Dê um like E também clique no sino Para receber novas notificações Eu posso adiantar a todos Que torneios da série ATP 250 em diante Eu não consigo disponibilizar as imagens nunca Que o YouTube já bloqueia o conteúdo Para todos os lugares do mundo Então o jeito é ficar somente Com os torneios da série Challenger Paciência 15 a 30 Comete o erro não forçado João Menezes Está no buraco O Sitzubervi Tenta Devolver a quebra Para ainda se manter vivo no torneio Logo na sua estreia Primeira rodada Enquanto que O João Menezes Tenta ser o terceiro brasileiro De um total de 4 jogadores Que entraram diretamente na chave E se classificar para o segundo jogo Um bola de slice longa Do João Menezes A bola realmente saiu Dois break points para Roberto Sitzubervi Uma quebra em 3 chances Para o dominicano Contra 3 quebras Em 15 oportunidades Para o tenista brasileiro 15 a 40 é a contagem Excelente saque na linha Impressionante Que mira Na segunda bola Ficou fácil A bola Ficou alta Para o Menezes Pegar na subida E fazer a vencedora O Sitzubervi Vai dar uma olhada Mas passou o pé na linha Ou na marca Perdão Passou o pé na marca Confirmando Que a bola Realmente foi boa No saque Do brasileiro 30 a 40 Break point Número 2 Que saque Do João Menezes Mais um ex Para ele Uma pedrada Nesse saque aberto Que bomba Para salvar O segundo break point Estamos em iguais Quinto ex Realizado pelo Menezes Contra nenhum Por parte do dominicano Sitzubervi Tentou na linha Fiscal de linha Deu fora Lá vai o árbitro de cadeira O Scott Albin Juiz Segundo ele Foi fora Ok Tirem suas conclusões Se for possível Mas o juiz Esteve Com segurança Para notar Que a bola Foi realmente fora Pelo menos Boa marca Boa parte da marca Ficou pelo lado de fora Mas ficou a dúvida Se a bola Fica um pouquinho Na linha É bola boa João Menezes Atacando Mas aí Deu uma madeirada Madeira Madeira Lá se foi a bola Do tenista brasileiro Portanto Dominicano Volta A respirar E tem mais um Break point A seu favor Break point Número 3 Não entendi ali O João Menezes Não sei se ele estava esperando Alguma movimentação Do sítio suberve Apesar que o João Menezes Está Fazendo alongamento Ali na perna esquerda De repente Pode ser que ele esteja Sentindo um pouco De câimbras É Apesar que não dá Para ver também O lado de cá O sítio suberve Do lado mais próximo Aqui da câmera Não dá para saber Exatamente se O João Menezes Está aguardando Alguma situação Ali com o dominicano Segundo serviço Portanto Situação mais complicada Um pouco Neste break point Deixou na rede Neste breve Rally Mais um bom ponto Jogado É a segunda igualdade Neste que é o décimo game Do segundo set Lembrando que o primeiro set Foi vencido Pelo João Menezes Por 7 e 5 Em 1 hora e 4 minutos E agora O Menezes lidera Por 5 a 4 Já precisou salvar 3 break points Não chegou ao match point Ainda E vai tentar De novo Bom saque aberto Bola curta Do suberve Tentou o voleio Curto alongou Um pouquinho demais E o sítio suberve Perdeu uma chance Inacreditável De aplicar A passada No brasileiro Que Desabafou Lá no fundo E agora Parte Para definir O jogo Já que ele tem A seu favor O match point Vamos ver Se ele consegue Preciso salvar 3 break points Vamos ver Se ele consegue Decretar O final De partida Por aqui Bela bola Angolada Grande jogada De João Menezes Aplicou A devolução Pressionando O forehand Do sítio suberve Que acabou Cometendo O erro forçado Vitória Do brasileiro João Menezes Sítio suberve Lá no fundo Na maior Brunca Vitória Vitória suada Do brasileiro Para cima Do dominicano Por 2 7 a 0 7 e 5 E 6 4 Partida Que durou 2 horas E 14 minutos No total 1 hora E 10 minutos Neste Segundo set Segundo set Longo Que teve Algumas paradas Aí Teve Um Toilete break Antes do segundo set Depois do O sítio suberve Também foi atendido Para Um medical timeout Na metade do set E fora que o jogo Foi muito equilibrado Foram 3 quebras de serviço 2 Para o brasileiro E No final das contas O brasileiro Conseguiu fechar o jogo Mesmo tendo sofrido 3 break points Neste último game Mas aí está João Menezes Avança Para A segunda Rodada Do torneio Challenger De Tallahassee Na temporada 2021 E que você Confere Aqui na TV8 Aí estão Estão os números Para você Dos dados Estatísticos Finais Menezes Que teve Um aproveitamento Melhor Com o primeiro Serviço 72% Contra 53% Ganhou mais pontos Com o primeiro Saque 78% De pontos Ganhos Contra 64% Nas quebras Foram duas a mais Uma quebra a mais Em cada set Sendo que ele conquistou Duas quebras Agora no segundo set Contra uma Do Dominicano 91 pontos Para Menezes 73 para Cito Suberbe 2 horas E 14 minutos De partida E o João Menezes Avançou Portanto A segunda rodada Em Tallahasse E será O adversário Do Romeno Filipe Cristian Giano Que veio do Quale E que bateu Cabeça 7 Dimitri Popko De virada Por 6-7 6-3 E 6-4 Um pouco mais Abaixo da chave Confronto Norte-Americano Envolvendo Alexander Richard Que veio pelo Quale Que eliminou Renz Olivo De virada No terceiro set E que irá enfrentar Dennis Kudla Dos Estados Unidos Também Americano Como eu já havia Dito Antes Né Fanfarrão Também precisou Virar Para cima De Alex Ribakov Seu compatriota E que veio Também do Quale Portanto Segundo jogador Que o Kudla Vai pegar E que veio do Quale E que é Compatriota Também Portanto Mais emoções Para o Dennis Kudla Para a segunda rodada Em Tallahasse Que você confere Aqui na TV8 Vamos trazer O match point Dessa partida Essa partida Muito equilibrada E com as próximas imagens Estaremos encerrando Esta reportagem Em definitivo Vocês estiveram aqui Na companhia De Ed Martínez Na narração Muito obrigado Por assistir a TV8 Um abraço a todos E até uma próxima Oportunidade Tchau, tchau Tchau